Essa cidade tão maravilhosa Aqui no Ceará tem muitas praias bonitas, não tem? Bom, a gente tava finzaço de ir pra praia Cês tão bom ir pra praia com a gente? Mas ó Vocês que vão ter que me levar pra praia Pode ser? Então, pra quem gosta de estar com os amigos, está com quem se ama Curtir um momento inesquecível assim como esse Essa se chama Nosso verão Não tem noite que eu digo não, mas vocês sentem me contrarem a agarrar Eu peço ciência para ir embora, mas tudo que você faz é voltar Essas madrugadas de calor, amor, me deixam sem saber Se eu procuro por diversão Ouço tudo que eu queria, eu posso me encontrar em você E é verão, eu quero ver essa dimensão Mas queria ver o sol nascer até o amanhecer E ficar ao teu lado e dizer que tudo pode ser melhor Se a gente quiser alisar Se a gente quiser alisar É verão, eu vou aproveitar Lembrei daquela festa, daquele beijo e de toda a sensação Dos momentos juntos, das brincadeiras e daqui E é verão, eu quero ver o sol nascer até o amanhecer E ficar ao teu lado e dizer que tudo pode ser melhor Se a gente quiser alisar É verão, eu vou aproveitar Quintana, vibe positiva, levante a mão e bate palma Que lindo Que linda E lá-dá-dá-dá-dá-dá Dará-dará-dá-dá Dará-dá-dará-dá-dá Dará-dá-dá-dá Na-dá-dá-dá-dá E é ferrá E é瓜 Ó E é ferrá E é ferrá É de vocês E é verão eu Quero festa de versão Mas Eu quero festa de versão Sempre com você E ninguém quiser ser Tudo pode ser melhor Se a gente quiser arriscar E eu vou E é verão eu Quero festa de versão Mas Ficar no teu palco E dizer que Tudo pode ser melhor Se a gente quiser arriscar É verão eu Falei 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 Falei